Ah, ok, então eu falo que não pode vir a gente ali, rapaz. Ah, senhor agente, é o seguinte, como eu ir para o meu homem que está a carregar o dinheiro? É, agora eu também esticou para arranjar dois policiais ali que acompanhando esse garagem, bom. Já comprou um carro, um pilão de carro lá, está a carregar o dinheiro, como essa visão é perigoso. Então eu não estou a gostar de arranjar dois, dois bons policiais para ir para o meu. É pá, senhor está fazendo aquele bom pagamento, e aí eu só vou anotar, cunhão. Bom, realmente eu amo o meu homem que tem um problema, então eu por isso que a gente quer ir para o senhor, que tem um problema. Não, ok, campeão, chefe. Bom, bom tarde, senhor, meu nome é Benedito, e meu cobrá carro, e canhão muito útil e temer para uma hora a gente salia. Eu salia apenas pescando, eu tinha segurança, e não estou a gostar, porque eu apresentava o único que as minhas caras que eu tenho. Aquele problema é vindo lá fora, assim, eu pôr ele lanchar para as plumentas, não está a gostar. E as plumentas caras que eu creio? A gente, que eles estão a carregar o dinheiro, não sei o que? Bom, gente, eu sou o meu amigo lá, ele lhe cura, ele lhe cura, ele está pronto aqui. Conta o cachorro, mano, birro está mostrando, mas não sei o que não tem a ver com ele. Não sei o que é o nosso comandante, eu não sei o que não tem a ver com ele, não sei o que não tem a ver com ele. Você não vai enganar. Eu, eu vou querer que trouxe aqui o seu nome, eu vou porra de um jeito com Deus, mas eu não sei se eu sei nada a ver com ele, não, eu não quero que trouxe aqui o seu nome, parece que o policial está preso, eu, meu compas, eu vou excomandar, te desculpão, mas eu vou embora e vim ali para morrer, e dinheiro que eu não lhe falei, é fácil. Compas, eu vou gostar de que porra de um jeito que trouxe em 90, quando você falou que o dinheiro é falso, eu vou pedir que o dinheiro é falso, não? Aboi, 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 aboi.